Abençoa a classe Só Deus sabe quando foi difícil Pra você chegar aqui E que muitas dessas vezes Você pensou que era o fim Em campanhas de oração Você mergulhava todo o tempo E a palavra do Senhor Amenizava o sofrimento Pessoas do mesmo sangue Não acreditavam na sua vitória E que a glória da segunda casa Ia mudar a sua história Pra chegar aqui você Você chorou Você chorou Mas com a graça do Senhor Você chegou Pra chegar aqui Você passou pelo deserto Vales e montanhas E que o que vale a pena é o sonho Quanto a gente sonha E que Deus realiza o sonho Quanto a gente crê Pra chegar aqui As lágrimas se derramaram Feito enxurrada Mas o Senhor andou contigo Pelas madrugadas Só pra dizer Que desde o ventre Você foi escolhido Pra vencer O que vale a pena é O que vale a pena é Pessoas que veio com sangue Não acreditavam na sua vitória E que a glória da segunda fase Ia mudar a sua história Pra chegar aqui você Você sofreu, você chorou Mas com a graça do Senhor Você chegou Pra chegar aqui Você sofreu, desceu, fale-se montanha E viu que vale a pena o sonho Quando a gente sonha E Deus realiza o sonho Quando a gente crê Pra chegar aqui As lágrimas se derramaram Feito enxurrada Mas o Senhor andou contigo Pelas madrugadas Só pra dizer Que desde o ventre Você foi escolhido Pra vencer Pra chegar aqui Você sofreu, desceu, fale-se montanha E Deus realiza o sonho Quando a gente sonha E Deus realiza o sonho Quando a gente crê Pra chegar aqui As lágrimas se derramaram As lágrimas se derramaram Feito enxurrada Mas o Senhor andou contigo Pelas madrugadas Só pra dizer Que desde o ventre Você foi escolhido Pra vencer Só pra dizer Que desde o ventre Você foi escolhido Você foi escolhido Pra vencer Você foi escolhido Pra vencer Você foi escolhido